A viagem que o Anderson ia fazer era pra Anápolis e ele viu nessa corrida, onde ele ia levar um passageiro de Goiânia pra Anápolis, a oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. Ele chegou a falar pra esposa dele, a Bruna, que tá aqui comigo, que ele ia fazer essa corrida, né Bruno? O que ele te falou? Então, ele em casa, ele falou que ia fazer essa corrida pra Anápolis e que chegando lá, ele ia fazer umas outras duas ou três corridas pra fazer o dinheiro de voltar. E assim, não aconteceu, né? Então, a gente, quando percebeu que ele tava sem celular, foi que a gente começou a conversar com os amigos. Pois é, ele não voltou pra casa pra jantar, não voltou pra fazer um outro serviço que ele já tinha programado aqui em Goiânia também, ela começou a ficar muito preocupada. E aí, o que você fez? Começou a divulgar nas redes sociais? É, comecei a falar com os amigos dele mais próximos, falei que ele tava sumido e tal, os amigos começaram a divulgar nos grupos do aplicativo, né? Então, né? Divulgando, divulgando foto e telefone, redes sociais, tudo. Foi assim que a gente conseguiu. Bom, e aí, chegou o outro dia, a Bruna decidiu vir aqui na delegacia e quando você chegou aqui durante uma conversa ali com a delegada, você descobriu que na verdade ele tinha sido encontrado? É, quando eu cheguei, passou um tempo depois, primeiro foi só uma suspeita e depois eles informaram que ele tava bem, que já tinha sido encontrado. E o que ele falou pra você? Você conversou com ele pelo telefone? Conversei, ele só falou que tava bem e que a agorinha chegava. Bom, o trabalho da polícia foi muito rápido, se a gente parar pra pensar aí, foram aproximadamente 24 horas até encontrar ele. Qual é a sensação que fica agora? É de alívio? De alívio, muito alívio por ele estar bem. E mais cuidado daqui pra frente. Muito cuidado.